Oi, galera. Aqui é a Daniela, coordenadora da Conjovem Campinas. Estou passando aqui para convidar todos para participarem da primeira edição do Conjove Itinerante, que vai ser no Sindicamp, aqui em Campinas, no dia 11 de junho, às 8h30 da manhã. Teremos palestras sobre melhoria de performance, sobre proteção patrimonial e muitas outras coisas interessantes para nós, empresários. Vem!